Easy Life, just stuck in it, you're alright, you're right Salve galera, beleza? Perfeito, qual é, sou o Dê? E eu sou a Suelen E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera Tudo junto com o vídeo, eu sou o Alain Hoje a gente vai reagir 5 personagens que Rimuru Tempeste derrotaria Os poderes de Rimuru aguentam, aguentam? Tem 6 ditadas slime Slime 1, meus amigos Do canal do Benazanimes Gente, não sei se é assim que se pronuncia, que se fala aí o nome do canal dele É a primeira vez que a gente tá reagindo o canal dele Verdade, meus amigos E se você não conhece o canal dele, o link tá na descrição do vídeo Se inscreve lá, galera, beleza? É isso aí E, mano, tô bem ansioso, mano 5 personagens Eu também, vocês estavam pedindo bastante, hein? Vocês estavam pedindo bastante, então deve estar bem legal Vamos ver qual que vai ser esses 5 personagens Porque também, como a gente não assistiu Slime Então a gente também não sabe da força dele Então vai ser muito bom Oi, Tio, tá querendo me trolar, rapaz? Não, tô apontando pro Goku Ah, tá Nagaturo solo Então é isso aí, meus amigos Deixa que eu compartilhe a gente E ativa o sininho Para não perder nada É melhor que toei Então, bora mais um vídeo Quanto que você acha que o Rimuru é forte? Muito? Pouco? E se eu falar pra vocês que tem alguns personagens de animes Que o Rimuru consegue derrotar de forma facílima? Tipo assim, derrotar completamente Alguns tão poderosos que você não vai nem acreditar Que iriam estar aqui nessa lista Vocês têm dúvida disso? Então vem comigo Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês Todos esses heróis que perderiam Esses nossos seres supremos aí Isso vai ser sinistro demais Bora lá Fala, seus otakus Beleza? Eu sou o Yuri E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cara, nesse momento Eu aposto que vai ter gente aí Se convencendo de que o Rimuru É um ser imortal Não, galera O Rimuru não é um ser imortal, tá? Ele, na verdade, assumiu o seu lugar de direito Como o personagem mais forte de Tensei A gente sabe disso No entanto Muitos argumentam que o nosso querido Slime Pode resistir a outros personagens poderosos Dos animes em geral Até porque Enquanto o Rimuru começa como um mero humano Que acabou nascendo num mundo diferente Como um Slime Literalmente, né? E nesse mundo Ele evolui num ritmo absurdo E depois de se tornar um Lord Demônio E até evoluir pra um dragão verdadeiro E lá pro final da história Claro, ele alcança a divindade total Seu poder praticamente subjuga a todos Lá no final da história Ele não apenas pode viajar, por exemplo Pra qualquer lugar ou hora que quiser Mas também viajar entre mundos diferentes Entre universos diferentes E a gente já comentou isso várias vezes aqui no canal E devido a ele ter adquirido esses poderes O nosso querido Rimuru não pode escapar De ser comparado a grandes poderosos nomes, né? A nossa poderosa elite dos animes aí De personagens overpower Então pra gente começar essa lista Vamos começar falando do incrível Goku Será que o Rimuru consegue vencer o Goku? Bom, galera A resposta é sim O Rimuru pode derrotar o Goku E facilmente Por quê? Vamos lá Embora o Goku seja extremamente poderoso Ele é incomparável A ameaça do universo do Tensei, por exemplo E como um deus na forma literal O Rimuru pode destruir e criar Múltiplos universos Tornando seu poder insondável É uma coisa imensurável É um poder praticamente infinito, cara Acho que não é exagero a gente dizer Que o Goku é um dos personagens mais fortes Dos animes shonen Isso aí eu tenho certeza que você vai concordar comigo Principalmente quando ele tá na sua forma ultra E ele continua ficando poderoso Com o passar do tempo e evoluindo cada vez mais No entanto Enquanto no universo de Dragon Ball E os seus personagens, né? São tão poderosos A série de Tensei ainda consegue superar O nível de poder do Dragon Ball Então não resta dúvidas De que o Rimuru com certeza Derrotaria sim o Goku De forma simples, rápida E assim, acho que dizimaria o Goku De uma hora pra outra Saitama Apesar dos privilégios Do nosso querido personagem carequinha Diante de um deus do Isekai Um super-humano como o Saitama Praticamente não tem chance nenhuma De vencer Nenhuma das condições Embora toda a história do Saitama Seja baseada em ele ser o cara mais poderoso E derrota todo mundo com um One Punch Apenas um soco Qualquer inimigo Isso é apenas relacionado ao mundo do One Punch Man Exatamente Quando ele vai enfrentar o Rimuru O Saitama perde horrivelmente, galera Pelo que nós vimos até agora O Saitama tem força sobre-humana E pode simplesmente explodir vários meteoros Em vários pedaços Consegue derrotar qualquer monstro no universo dele Com apenas um soco Só que o Rimuru, por outro lado Pode destruir mundos inteiros em segundos, galera E o que é uma pedrinha Para um cara que pode destruir o mundo inteiro? Além disso O único modo de ataque que a gente vê no Saitama É o soco Ou seja, são os ataques físicos E isso é inútil na frente do Rimuru E não só do Rimuru Como de outras pessoas também No universo de Tensura Devido a eles terem a capacidade De anular os golpes De anular os ataques físicos Logo, com apenas esse controlador A gente pode dizer que o Saitama Não tem nenhum motivo Aliás, perde todos os motivos Para desafiar o próprio Rimuru Milim, Nava Bora falar da Milim aí Tem muita gente que já gerou polêmica Em outros vídeos aqui no canal Cara, a Milim é uma das mais fortes A mais forte Lorde verdadeira É Lorde Demônio Verdadeiro E apesar de lá no início da história A Milim ser muito mais forte do que o Rimuru O Rimuru pode derrotar a Milim Sim, galera Ele pode Após ele engolfar E adquirir os poderes do Veldora Só depois disso Quando ele se torna Na verdade Um dragão verdadeiro Aí ele consegue derrotar ela Com essa força Basicamente o Rimuru Supera a Milim Que é o mais antigo Lorde Demônio Que é filho do Senhor Dos criadores Do dragão verdadeiro Veldanava E principalmente Herdou os poderes do pai E além disso Ela ainda é uma genuína Classe especial S de rank Catástrofe Caraca Ela é um dos seres mais poderosos Do mundo Portanto Como a gente falou O Rimuru Desbloqueia aí a forma True Dragon Que é a forma dele De dragão verdadeiro E aí ele ganha as habilidades De distorcer A própria realidade E a partir disso Ela não vai ser mais páreo Para lutar com ele Não é capaz De forma Nenhuma Mas é aquilo galera Existem lados e lados A gente no anime não chegou nisso No mangá não chegou nisso Só lá na web novel No final da história do web novel A gente consegue ver Que o Rimuru Simplesmente é um deus total E eu tô aqui Para enfatizar mais uma vez isso Estamos falando dele Na forma máxima No máximo de poder Assim como todos os outros Que a gente está comentando aqui Naruto Devido a sua verdadeira Natureza de slime Mesmo que o Rimuru Não tenha os poderes Do Eozo Né cara Ele pode facilmente Engolir tudo Que o Naruto Joga nele Sem falar dos ataques De chakra Ele simplesmente pode Engolfar tudo O Rimuru Pode engolir totalmente A própria Kurama Já pensou nisso? Se ele engoliu o Veldora O que é a Kurama Para ele? É nada né mano Ele chega lá Engolfa o bicho gigante E acabou mano Se falarem sobre o anime De Tensura especificamente O Naruto e o Rimuru Podem até ter uma chance Justa de lutar Mas estamos falando Do anime galera Contra o outro Se a gente levantar A consideração de que O Rimuru Da web novel É muito mais forte Do que o Rimuru Que a gente vê no anime Rapaz O Naruto não tem chance Nenhuma Se nem mesmo Um personagem como o Goku Não é páreo Para se comparar Com o Rimuru Imagina o Naruto Obviamente Está fora de questão Não tem nem como É derrotado de forma Simples Rápida E tranquila Para ele né cara Só engolfar Acabou Engoliu Akurama Quanto mais Quanto mais pro Rimuru Não dá mano Não tem como E a gente Mais uma vez falando Estamos falando do Rimuru Na novel Lá da web novel O cara Não tem como mano Meliodas é o pecado Da ira do dragão Dos sete pecados capitais Ele é o capitão Dos sete pecados capitais E ele também Era chefe dos dez mandamentos Filho mais velho Do rei demônio Depois dele absorver Todos os mandamentos Com sucesso O Meliodas aí Assumiu a posição De rei demônio Liberou todo o seu poder Que a gente queria E ele aumentou os poderes De uma forma absurda Para níveis divinos né Níveis de divindade Igual o seu pai E isso fez com que ele se tornasse Literalmente imortal E invencível Só que o Rimuru Por outro lado A gente já cansou de falar aqui E eu torno a afirmar pra você Ele se tornou um deus Com o poder de distorcer a realidade Ou seja Se ele distorcer a realidade Em cima do Meliodas Já acabou O Meliodas vai deixar de ser Esse cara que ele é Fortíssimo e invencível O Rimuru Não apenas possui conhecimento De cada feitiço do mundo Como ele também pode copiar Qualquer habilidade Que vier pra ele Pô galera É outro nível O poder do Rimuru Também oprime tudo Porque ele pode criar E destruir Centenas e centenas De universos Em poucos instantes E o Meliodas Com certeza perde Miserávelmente Contra esse tal oponente A gente não tem nem como Comparar os poderes dele Com o Rimuru Então galera É isso Essa foi a lista Das pessoas que não teriam A mínima chance Contra o Rimuru E aí Você concorda comigo? Deixa aí nos comentários Se tu concorda Se você discorda Mano eu tenho certeza Que a fã de Naruto E Dragon Ball Deve tá me xingando A beça aí Deve tá dando deslike A Vera no vídeo E agora galera Claro Você não pode esquecer De deixar aquele joinha Pra dar Ajuda a gente aqui no canal Você sempre vai Fortalecer a gente E olha Vou dar um desafio pra vocês Se essa lista aqui Dos personagens Que o Rimuru derrota For boa Se ela fizer sucesso Eu trago pra vocês aqui Uma lista Dos personagens Que derrotariam o Rimuru Beleza Vamos fazer isso Fechou? Tá combinado? Então eu conto com vocês Galera Obrigado de coração Por mais um vídeo Aproveita agora E aperta aqui do lado Clica aqui E se inscreve no canal Porque a sua inscrição É o topo A sua inscrição É tudo É o que ajuda A gente a continuar Funcionando aqui Toda essa máquina Todo o nosso programa Todo o nosso cronograma De trazer muito conteúdo Pra vocês E claro Não esquece De ativar o sininho Porque tá chegando Muito vídeo bacana Pra caramba Pra vocês Só conteúdo top Eu só preparo Conteúdo top Pra vocês E com esse feedback É o que faz a gente Trazer muito mais vídeos Então não esquece Seja de Tensei Seja de outros animes Isso não importa O que importa É que a gente vai estar aqui Sempre de coração Trazendo muito conteúdo Bacana pra vocês Tá bom galera Valeu Muito obrigado de coração Vocês são brabos demais Tamo junto É nóis Até a próxima Fui Caraca Meus amigos É Vamos lá Vamos começar aí Pelo começo Do começo A gente consegue Deduzir tudo Contra o Goku Caraca mano Tipo assim Mano Eu sou muito fã Do Goku Tudo Mas Pelo que ele tava falando É porque mano Quando você não assiste o anime Então você não Não tem ideia de nada Do poder Tal Porque ele tava falando Que no começo Ele tem um poder E depois ele vai Se desenvolvendo Tanto é que como ele deixou Explicado aí no vídeo No começo do anime Aquela menina De cabelo rosa Ela é mais poderosa Que o próprio Protagonista Aí né Então Como a gente Não assistiu o anime A gente não tem muito Conhecimento Sobre os poderes Sobre os poderes Mas eu acho Sendo bem sincera Se ele Sova o Goku Ele sova Sova todos O restante é fácil Porque o Goku Eu acho ele É um dos personagens Mais fortes Tem gente que fica falando Que eu não gosto do Goku Nada a ver Só foi Rita Mas Mano Ele é muito forte Então se ele derrota O Goku Os outros É bichinha Vocês que já assistiram O anime Mas será que ele E o Goku Daria uma luta boa Ou ele derrotaria O Goku Rápido demais O que vocês acham Porque vocês É mais Tipo Tá mais antenado Do que a gente Exatamente Então Você acha que Daria uma briga boa O Goku ainda tinha Uma chance Alguma hipótese Que o Goku Poderia fazer Pra pegar ele Antes dele Tipo Destruir Ele falou assim Que ele pode Mano Não sei quantos planetas Ele destruir Né mano É Tipo Ele destruir Planeta E muda a realidade A realidade Falou também Altera a realidade E outra coisa Eu gostei Ele falou assim Que se esse vídeo Foi bom Ele vai fazer um outro Eu queria que Muito que ele trouxesse Outros personagens Que derrotariam ele Porque Mano Ele é muito apelão Muito apelão Então eu queria ver Quais os outros personagens Mais apelões ainda Que ele Pra derrotar E outra coisa galera A gente gostou Do canal dele Se você quiser mais sugestões Ele explica muito bem Passa informação de qualidade Pra ele Gostei bastante Gostei também Achei muito da hora É meus amigos E agora Naruto Eu acho que o Naruto Vai ser fácil pra ele E o Meliodas também Não Não Eu acho que o que daria Realmente uma luta De qualidade Seria ele E o Goku O Goku É Ah Vem uma personagem Na minha cabeça Medaca Medaca né Porque ela só O Goku Só o Goku É E pela Aquela vez que a gente Viu lá o negócio Ela é zica né Então Ele é zica Então acho que Daria uma briga boa Uma luta boa demais Verdade Comenta pra gente Outros também Que solaria ele Exatamente E só vamos né Se caso ele fazer um vídeo Ou se ele já fez Se vocês quiserem A gente traz pra vocês Muito da hora Espero que vocês tenham gostado E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigado Por seu like Pelo seu feedback Estamos juntos Então Até o próximo vídeo